O novo especial de Natal da produtora Porta dos Fundos, de Prego a Fora, retrata Jesus Cristo tentando superar dilemas adolescentes. Em uma das cenas, o personagem vai a um prostíbulo. O especial é uma animação, e deve estrear em 15 de dezembro, no Paramount Plus. Na edição de 2020, a produtora foi alvo de críticas por retratar Jesus como homossexual. No trailer de De Prego a Fora, Jesus não quer que seus colegas da escola municipal Eva e Adão, descubram que ele é o Messias. Na cena em que aparece um prostíbulo, o personagem afirma, isso não é de Deus. Logo em seguida, é rebatido. Na verdade, aquela mais alta ali é exclusiva de Deus. No final de 2019, o Porta dos Fundos, causou polêmica ao retratar Deus mentiroso e Jesus gay no especial de Natal para a Netflix. A sede da empresa, foi alvo de ataque com bomba. Ninguém ficou ferido. No roteiro, humoristas satirizam Jesus e Maria. O fundador do cristianismo é retratado como homossexual. Maria, como adúltera e usuária de drogas. O fato de Jesus ter sido retratado como gay despertou a ira de vários grupos religiosos. Depois da divulgação do especial, surgiram petições para retirar o programa do ar. Vários líderes religiosos entraram com ações pedindo a suspensão. Um deles chegou a ser endossado por uma promotora do Rio de Janeiro, mas acabou negado.